Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na minha bolsa da academia. Sim, eu comecei a academia, tô fazendo uma vez por semana e eu costumo tomar banho na academia pós treino. Essa é a minha bolsa, essa bolsa inclusive eu mostrei em algum vídeo anterior assim, que eu ganhei de brinde da beleza da web, só que tipo, com o tempo que eu já usei, já saiu a marca, então ela foi de graça. E dentro dela tem algumas coisas. Primeiro eu levo um chinelo de dedo pra poder tomar banho, na hora que eu for tirar o tênis e tal, eu vou colocar o chinelo de dedo. Eu levo uma escova de cabelo, pra pentear o cabelo e tipo, quando for lavar também. Eu levo o desodorante, uma toalha de banho. Nessa academia dispõe toalha de banho, porém eu prefiro levar a minha, sabe? Acho que é questão de higiene também, de gosto e tal, e manias, né? Eu levo um desodorante de pés, porque mesmo lavando o pé e tal, tem a questão do suor, enfim. Eu tenho essa necessairezinha com várias coisas, essa necessaire também eu ganhei de brinde da beleza da web faz um tempo. E tem algumas coisas dentro dela que eu vou abrir com vocês. Tem sabonete de hotel. Lá também tem aquele display de shampoo, sabonete, condicionador e tal, mas eu gosto de levar as minhas coisas. Minha toquinha de banho, aquelas de hotel mesmo. Aí eu tenho outra aqui, caso eu precise. Taquinha de cabelo, pirã, enfim. Um perfume, né? Porque eu tenho que estar cheirosa sempre. Aí eu tenho um hidratante, que eu ganhei de brinde do Boticário, sabe? Aquelas que tem pelo app do Boticário, enfim. Aqui eu tenho um mini shampoo, que eu também ganhei de brinde da beleza da web. Esse spray que eu uso pra desembarassar o cabelo quando eu lavo. Essa máscara de cabelo, que eu ganhei de brinde do Boticário. Outro sabonetezinho. Shampoo também, da vela, de brinde que eu ganhei. Essa aqui é uma máscara de cabelo, que eu também ganhei de brinde da beleza da web, só que eu já usei, então tem bem pouquinho. Eu levo chuchinhas de cabelo, se eu precisar. Três chuchinhas. Esse lindo gloss. Manteiga de cacau, porque aqui é frio, né, gente? Se bem que esses dias tava frio, aí depois esquentou do nada, enfim, sul. E esse prendedor de cabelo. Além disso, eu levo uma touca de banho e um outro saco plástico pra colocar roupa suja e tal. E essa minha necessaire que eu ganhei de brinde também, num sorteio do Instagram. E dentro dessa necessaire eu tenho calcinha, absorvente, meia. Deixem um like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Um beijão.